O que é preciso fazer para acelerar a transformação digital nas escolas? A transformação digital nas escolas, necessariamente, na minha visão, passa por dois grandes eixos. A adoção de novas tecnologias que vão permitir um processo de transformação mais acelerado, criando novas experiências, gerando um fator transformador e tornando aquelas salas de aulas mais atrativas. Mas, por outro lado, tem que haver uma transformação cultural. Transformação cultural, de mudar o modelo mental, principalmente de educadores e de todos os agentes que fazem parte dessa grande transformação, de entender como criar um novo discurso, como criar linhas de conteúdo para promover uma cidadania digital. A gente está falando que, muitas vezes, essas crianças hoje possuem muito mais contatos, ou seja, os nossos alunos, com novas tecnologias do que os próprios professores. Então, esse repensar de ter um olhar transformador na cultura educacional, que muito se falou hoje aqui no evento, ele é fator preponderante para que haja celeridade nessa transformação. O conjunto de novas tecnologias é muito importante. A conectividade é muito importante. Mas nós estamos falando de tecnologia. O fator que vai gerar essa transformação é o fator humano. Quando você fala de pessoas e tecnologia, muitas escolas no Brasil hoje não têm condições nenhuma de ter transformação digital. O que fazer? Como é que as pessoas trabalham sem a tecnologia? Especificamente no Brasil, está acontecendo um movimento que qualquer cidadão deveria bater palma. Nós estamos falando de um movimento orquestrado, liderado pelo Ministério da Educação, chamado Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas tem como principal objetivo, ambicioso, mas está acontecendo, conectar 138 mil escolas de ensino fundamental, escolas de ensino básico, no país até dezembro de 2026. A grande iniciativa desse governo foi garantir mais de 6,5 bilhões de reais de diferentes fontes de financiamentos, de diferentes fontes de políticas públicas, para que possa ter um movimento organizado e utilizarem esses recursos de forma orquestrada, onde o Ministério da Educação, liderando esse processo, junto com outros órgãos, como o Ministério das Comunicações, o Ministério das Minas e Energias, fazer o mapeamento do diagnóstico dessas escolas. Então, hoje, o Brasil está passando por um processo de transformação, onde o governo está garantindo esses recursos, onde há uma necessidade muito clara já mapeada, onde há informações sobre o diagnóstico dessa situação, mas é necessário que aqueles agentes que estão lá na ponta, os diretores de redes de escolas municipais e escolas estaduais se planejem, se preparem para poder usar esses recursos que já estão disponíveis. Quando a gente está falando de nuvem, de inteligência artificial, mas muitos professores têm dificuldades. Como acelerar essa inclusão dos professores? Essa inclusão dos professores, e eu volto no meu posicionamento lá atrás, que eu falo da transformação cultural, é necessário, nesse momento, que haja uma discussão para revisão da Base Nacional Comum Curricular. Essa Base Nacional Comum Curricular, é claro que ela vai atender o novo aprendizado, criando novos conhecimentos para esses alunos, mas é fundamental encaixar essa parcela de educadores nesse movimento. Esses educadores, eles têm que estar preparados, primeiro, para definir como o uso da tecnologia vai gerar mais engajamento para esses alunos, como é que eu torno a minha sala de aula, que é o mesmo modelo desde 1920, nós estamos falando de mais de 100 anos, nós estamos com o mesmo modelo físico de sala de aula, e no momento que eu transformo essa sala de aula quase que num laboratório intuitivo para acelerar a criatividade, eu tenho que ter o líder daquela sala de aula, que é o educador, preparado para aplicar tecnologias que sejam habilitadoras dessa transformação, mas também para retirá-las desse processo no movimento adequado. Ou seja, preparar esses educadores com novos conhecimentos, para que ele consiga viver e trazer conhecimentos para educar esses cidadãos digital, que é o que a gente quer no futuro, é fundamental.